Bem, se você quiser dar uma variada nos streamings aí, tá cansado de um, tá cansado do outro, hoje eu trouxe dicas de filmes, oito produções, quatro delas estão lá no HBO Max e quatro estão lá na Star Plus. Tem filme muito bom aqui, tem alguns filmes aqui que não tem nas outras plataformas também, então é bom ficar de olho em relação a isso e se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para oito dicas, quatro lá no HBO Max, quatro na Star Plus, tem para todos os gostos de épocas diferentes, tem filmes mais antigos, mais recentes e vamos começar, a gente vai intercalar daquele jeito, tá? Vou falar um da HBO Max, um da Star Plus, HBO Max, Star Plus. Começando com Blade, o Caçador de Vampiros de 1998. Ei, rapaz, o que eu já vi esse filme no SBT, não é brincadeira, o primeiro, o segundo também, que são filmes que eu gosto pra caramba, né? São filmes que, se você pegar pra ver hoje, eles envelheceram bem, claro, tem todo aquele estilão ali do Wesley Snipes e tal, mas o filme é violento, tem esse aspecto dos quadrinhos mais com terror, o elemento do terror, dos vampiros, dos ataques, das lutas e do sangue, meu amigo, é ir jorrando pra tudo, qualquer canto. E vem da onde, né? Se a gente parar pra ver que vem de um produto da Marvel, Marvel, bem antes de ser essa Marvel do universo cinematográfico que a gente conhece atualmente, né? Blade sendo um personagem bem mais sombrio, maduro, inclusive eu tô bem ansioso pra ver esse remake aí, essa nova versão do Blade com essa Marvel atual. Será que eles vão deixar o negócio levinho, sem graça? Por favor, né? Não dá pra ser assim com esse personagem. E só lembrando, né? Aqui a gente tem esse personagem, o Blade, metade mortal, metade mortal, que tá numa busca por uma vingança ao vampiro que matou a mãe dele. Tem aquela parada existencial, né? Onde que o Blade tá? Ele tá do lado dos humanos, ele tá ali pro lado dos vampiros. E nessa busca frenética, violenta, como eu disse, né? A gente vai ter vários momentos aí bem interessantes desse filme. Vários personagens ali esteticamente chamativos, né? Então se você viu o filme há muito tempo, tá lá no HBO Max pra você rever. E quem ainda não conhece, assista, que eu acho que você pode gostar muito. Lone can turn back the tide. You're nothing to me. E falando em gostar muito, pra você que já é criador de conteúdo, ou tá pensando em criar conteúdo, fazer vídeos, vlogs, editar, você precisa conhecer o editor Filmora 12, o editor mais recente da Wondershare Filmora, que é pura praticidade, cheio de funcionalidades, que vai te ajudar a editar com qualidade e em tempo hábil, que é importante também. Como assim, Lucas? Eu te explico. Filmora 12 tem, por exemplo, uma ferramenta nova com inteligência artificial ligada mais diretamente ali ao chat GPT. Lá dentro do editor mesmo. Por exemplo, você tá editando um vídeo sobre culinária, ou sobre viagem, ou sobre cinema. Aí você vai falar lá sobre o poderoso chefão. Você bota um vídeo ou uma imagem, você abre o textinho, seleciona lá a inteligência artificial e faz qualquer pergunta ou direcionamento que o chat GPT vai te dar um norte. Por exemplo, onde o filme foi criado, a data de lançamento, mais curiosidades sobre a produção, pra você ter um norte de pauta, ir se organizando, ir colocando ali algumas coisas na tela. Tudo rápido e prático e que vai te ajudar pra caramba. Outra função excelente do Filmora 12 é o retrato inteligente, onde automaticamente ali ele detecta a pessoa de uma imagem, de um vídeo, recorta ela ali, né? Você vai selecionando, mas ela sozinha já vai identificando e tira o fundo. Você pode botar um novo fundo ali pra pessoa, tipo um fundo verde, só que ali no editor mesmo. E você pode usar várias outras funções pra deixar esse recorte e incrementar ainda mais a sua edição. Você pode experimentar o Filmora 12 com inteligência artificial nos links que eu vou deixar aqui na descrição. E você pode baixar tanto a versão pra celular, quanto a versão pra PC e dá pra testar o Filmora 12 de graça, viu? Então veja você mesmo o tanto que é fácil e o quanto essas ferramentas do Filmora 12 podem te ajudar a fazer um material, um conteúdo da melhor forma possível. Número 2 da nossa lista, esse tá lá no Star Plus recente, que teve aí no Oscar, que é um filmaço, Os Banshees de Aynsherin. Filme do Marty McDonnell, que tem aí Colin Farrell no elenco, Brandon Gleeson, entre vários outros. E o filme se passa numa ilhinha há umas décadas aí atrás. E basicamente a premissa são dois amigos que pareciam muito amigos e de repente essa amizade ela é desfeita. A gente é jogado de paraquedas ali nesse caos. O personagem do Colin Farrell ele não consegue entender porque que o personagem do Brandon Gleeson simplesmente rompeu com ele. O que que eu fiz? Pelo amor de Deus, a gente era amigão, a gente era parceiro e o cara não quer saber. Conforme a trama ela vai progredindo, a gente vai conhecendo aqueles personagens, as suas motivações ou a falta dessas motivações, a gente vai entendendo melhor, mas a gente vai indo por um caminho mais existencial, mais sombrio e que pode se tornar mais perigoso. Eles vivem num lugar tão pacato, tão pequenininho, que qualquer pessoa que fizer qualquer coisa todo mundo fica sabendo e aí você já sabe. O filme ele é um drama, mas ele tem essas pitadas de comédia, mas não é uma comédia pastelona, escrachada, coisa e tal, não. São elementos de comédia mais naturais que os personagens vão desenvolvendo, vão trazendo em suas falas e é uma experiência diferente, mas se você entender o contexto do filme e esses elementos, eu acho que você vai curtir bastante. O número 3 está lá no HBO Max, O Pior Vizinho do Mundo, um filme bem recente de 2022 e que até traz alguns elementos do anterior, dos Banshees, porque ele também é um drama com comédia. Ele tem o Tom Hanks como protagonista, Tom Hanks ele faz um cara amargurado, um cara considerado ali pela sua vizinhança, sim, é ele que é o cara do título, do pior vizinho, um cara que a galera não gosta, ele também não faz questão de nada, é ranzinza pra caramba, porém, esse cara, ele tem uma história, ele tem um background, ele tem ali razões, ele tem essa coisa do porquê dessa amargura toda e quando novos vizinhos chegam, a dinâmica da vida desse cara vai mudar, ele vai ter ali amizades improváveis e essa vida, será que essa casca grossice do personagem do Tom Hanks vai quebrando? Bem, a gente vai tendo essas novas perspectivas e eu acho legal a forma como esse filme do Mark Forster, que é o diretor, trabalha esses elementos e vai trazendo aos poucos essas novas camadas do personagem de uma maneira natural, nem digo que seja algo, ai meu Deus, uma história que a gente nunca viu e coisa do tipo, não, a gente já viu histórias parecidas, mas não é sobre isso, é sobre essa previsibilidade, sim, como ela é feita, como aqueles personagens são estabelecidos, então, é um filme que vai, tem um aspecto de emocionar, mas tem também a sua certa leveza, o seu arzinho de comédia, pra ver numa noite mais de boa, não precisa nem ser final de semana, se quiser final de semana também, mas eu acho que vale muito a pena. Oi, Bebo! Querem ver um trufinho? Sim! Me prestam uma moeda? Número 4 tem lá no Star Plus Palm Springs, filme de comédia com alguns elementos de ficção científica e tal, Lucas, você tá indicando muita comédia, você tá muito levinho hoje, calma que a gente ainda vai ter umas coisas mais pesadas, se bem que os banchis também é um filme mais tenso, esse Palm Springs, ele é mais de boas e eu gosto muito da jornada que esse filme proporciona, sim, a gente tá falando daquela coisa de personagens presos em um dia, em um momento, eles não conseguem sair dali, eles estão desesperados e precisam arranjar alguma forma de desvendar esse mistério aí ou eles vão viver pra sempre assim. O personagem protagonista feito pelo Andy Sandberg, ele vai pra um casamento em Palm Springs, ele é um cara daqueles largadão e tal, não quer nada muito com a vida, conhece uma moça, eles estão ali de boa e aí acontece um incidente e de repente ele se vê nessa situação, um dia após o outro, um dia após o outro, mas é sempre o mesmo dia em que coisas diferentes vão rolando, mais coisas estranhas, a gente também tentando entender a complexidade do porquê que eles estão presos ali e o elenco desse filme é muito bom, você tem além do Andy Sandberg, você tem a Chrissy Miliotti que tá muito bem, você tem o J.K. Simmons aqui também, então se você ainda não viu que é um filme mais light pra dar umas risadas e ser divertido, esse aqui é uma boa pedida. Número 5, agora nós vamos assim, vocês estavam reclamando aí que eu tava falando de coisa muito levinha, então agora nós vamos pro lado sombrio, rapaz, vamos falar de uns filmes mais tensos, vamos começar com Os Imperdoáveis de 1992, que tá lá no HBO Max, que já é considerado por muita gente um clássico do Clint Eastwood, na época desse filme, muita gente fala meu Deus, é o último filme que o Clint Eastwood vai atuar, e depois ele atuou em muito mais coisa, mas ele atua e dirige Os Imperdoáveis, que é um filmaço, tá? O elenco desse filme é maravilhoso pra começo de conversa, além do Clint, você tem Morgan Freeman, você tem Jeannie Heckman, temos aqui também o saudoso Richard Harris, e a premissa, você tem ali no faroestão, no Velho Oeste, uma garota de programa, que acaba sendo morta de uma maneira, né, covarde ali e tal, e as colegas dela se juntam pra contratar, elas oferecem uma recompensa pra quem pegar os responsáveis por aquela morte brutal. E aí você tem a galera do personagem do protagonista, do Clint Eastwood, estamos falando aí de uma recompensa de mil dólares, vamos atrás desses sacanas e tal, e tem uma outra galera que também vai competir, né, é por essa grana aí, e vai rolar uma confusão, porque além desses dois grupos, você tem também o xerife, né, dessa cidadezinha que não quer esse tipo de coisa, então, é, pseudo-guerra que rola ali, várias intrigas e personagens ali bem interessantes também. Esse filme, ele já veio numa época, né, início da década de 90, mas já veio numa época em que os, é, filmes de faroeste, eles já estavam em queda livre, né, então, pra muitos, ele é um dos últimos filmes de faroeste realmente relevantes e realmente muito bons, a gente teve depois, né, alguns filmes legais também, o próprio Tarantino fez, tem também aquele, os indomáveis e tal, mas esse aqui, meu amigo, é bom demais. Número 6, tá lá no Star Plus, Cisne Negro, de 2010, dirigido pelo homem, Darren Aronofsky, em um dos seus melhores filmes, pra mim, Cisne Negro, tá ali no top 3, top 4 do cara, a Natalie Portman, tá num papel aqui, sensacional, todo o elenco do filme é muito bom, a Mila Canis, tá bem, Vincent Cassel, uma galera, né, e a Natalie Portman, faz uma bailarina, que é simplesmente, obcecada pelo balé, no nível de doença mesmo, né, e ela tem a chance, de ser a estrela, de O Lago dos Cisnes, e tá tudo bem, tudo muito bom, a dedicação e tal, até que surge uma outra personagem, que pode aí tirar ela da jogada, e aquela obsessão dela, que já tava forte, fica ainda, né, pior, mais intensa, então tem muito da dinâmica, dessas duas personagens, tem muito do interno, dessa protagonista, né, o que que é real, o que que não é, o que que ela já passou do ponto, já passou do limite, o que que essa mulher, é capaz de fazer, pra atingir o seu objetivo, então é um filme, né, intenso, forte, e que também tem, ótimos momentos aí, bom pra ver e rever, várias vezes, eu não quero falar sobre isso, você realmente precisa relaxar, penúltimo de hoje, lá no HBO Max, quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto muito desse filme, apesar de saber que muita gente, pode não gostar tanto assim, mas eu vou explicar, The Green Knight, Cavaleiro Verde, de 2021, dirigido por David Lurie, o mesmo diretor lá, de Ghost Story, o filme, ele é uma releitura, ali, dos personagens, da história, do Rei Arthur, seguindo aqui, o Gawain, né, que faz parte da galera, e é aquele rapaz ali, metido à besta, aventureiro e coisa e tal, chega o tal do Cavaleiro Verde, que é uma criatura misteriosa ali, negócio enigmático, bonito ali, esteticamente, né, esse bicho árvorudo, digamos assim, e ele faz um desafio pra galera, o Gawain, né, esse rapaz, ele vai tentar esse desafio aí, e a vida dele, digamos que vai ficar, dependendo desse desafio, ele vai ter, eu tô falando, pra não estragar, você que quer assistir o filme aí e tal, ele vai ter que, a partir dessa premissa, ir pra um desafio, pra uma aventura, em que ele vai encontrar, vários personagens aí, misteriosos, que você fica naquela, será que é nocivo, não é, será que é perigoso pra esse moleque, o que que isso quer simbolizar, esse filme é muito sobre, camadas também, né, ele tem muito, é sobre, aquele personagem em si, como ele vai se desconstruindo ali, como, né, a gente vai entendendo, que ele vai evoluindo, como pessoa, como cavaleiro, etc, e o final do filme, que é um final polêmico, um final, que muita gente, né, deu o que falar aí, pra caramba, e tem diferentes interpretações também, mas assim, pra quem gosta de filme, que não é mastigadinho, que tem mais uma certa complexidade, e de bônus, tem um visual maravilhoso, né, um elenco ali, e personagens que não são meramente unidimensionais, esse filme aqui, vale muito a pena também, e o último de hoje, que tem lá na Star Plus, um filme que também, foi premiado, teve aí no Oscar, né, no ano depois do seu lançamento, de 2020, Bela Vingança, Um filme que segue uma mulher, a Cassie, que ela tem uma vida dupla, né, você vê que é uma mulher que tem vários traumas do passado e tal, de dia, ela tem uma vida, à noite, ela é uma justiceira, tá, ela vai ali pra bares, pra festa e tal, finge que tá numa situação vulnerável, tem os caras malucos, que vão tentar aproveitar da situação, ela vai lá e ó, dá uma lição nos caras, né, se vinga desses caras, o filme ele vai, é, acompanhando essa personagem, entendendo melhor ali, aos poucos, né, o que que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, por que que ela tá fazendo, e também deixando claro, o quão perigoso é aquilo, porque ela acaba entrando em situações, também, perigosas, ela não é um Batman, ela não é, sei lá, não tá, não é, indo pra um lado de histórias, em quadrinho, é um filme que tenta, pelo menos, o máximo possível, trazer um lance ali, mais, entre aspas, real, até porque, a gente tá falando, de tipos de abuso, que infelizmente, acontecem, aos montes, por aí, né, então, é um thriller, que te mantém interessado, por boa parte da produção, a Carrie Mulligan, tá muito bem aqui, no papel de protagonista, enfim, se você ainda não viu, dá uma chance, bem, meus amigos, é isso, oito filmes, pra você assistir, quatro lá no HBO Max, quatro no Star Plus, deixa aqui nos comentários, você gosta desses streamings, você tem o HBO, você tem Star Plus, qual que é o seu preferido, desses filmes que eu indiquei, qual você, é, já assistiu e gosta, não gosta, e depois, vai lá, assiste, depois volta aqui, Lucas, gostei do filme e tal, ou então, me indique aí, outros filmes, que tem lá nesses catálogos, e se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube, não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.